Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Toma posse o novo ministro do turismo, Henrique Eduardo Alves E Pepe Vargas assume a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República A partir de agora, todo mês vai ser divulgada uma lista Com os preços de frutas e hortaliças vendidas nas maiores ceasas do país E ainda, setor de serviços cresce em fevereiro Destaque para o estado do Tocantins Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite Na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país Até lá!